Eu não tô acreditando nisso, Brasil! Você realmente expulsou minhas embarcações por causa de lagosta! Ou é isso ou é bala de canhão, rapaz? O que você prefere? Você realmente não é um país certo, Brasil! Eu estava na plataforma continental! Eu tenho direito à exploração! Tu tem direito é de dar no pé, seu folgado! Ninguém vai pegar as minhas lagostas aqui, não! Eu levarei meus navios de guerra! Isso não vai ficar assim, não! Vem com tudo que eu tenho triplo, rapaz! Quero ver você sentindo a pressão, neném! Ah, excuse me, pessoal! Que que foi? Ah, eu creio que podemos resolver isso de uma maneira mais diplomática, yes! Nós somos todos aliados, remember? Quer que eu faça o quê, States? O cara tá com fome de lagosta e sede de sangue! E a minha cobrinha aqui já foi comprar cigarro! Fiz de puta! Repete pra eu ver se tu é bom! Ok, both of you! É o seguinte! Tudo que está na plataforma continental do Brasil pertence exclusivamente ao Brasil! Ou seja, todo crustáceo que é capaz de andar ou dar alguns pulos pertence apenas ao Brasil! Apenas aquilo que for peixe a França pode pescar! Understood? Ah, maravilha! Então tá liberado! Pois a lagosta não anda! Ela nada! É o quê? Se a lagosta é capaz de dar uns pulos, então quer dizer que ela é capaz de nadar! Então isso não faz da lagosta um crustáceo! Lagosta é um peixe! My God! Não, pera lá! Quer dizer que você tá me dizendo que lagosta é peixe só porque ela pode pular pra lá e pra cá? Exatamente! Mas que lógica idiota, hein, meu irmão! Se a lagosta é peixe porque pode pular, então canguru agora é ave? Ah, eu pei de novo, meu irmão! Now the world don't know!